Redline FPLV 1995 Motor Cummings Que bonito, traçadão Baú americano, todo os Estados Unidos O cara tá dormindo Belitão, hein? Antigueira, mas é bonito em plástico Não tem como perguntar pro cara, porque ela tá dormindo, né? Sport only Tava conversando com o dono do Flatline ali, ele custa no Chile 50 mil 25 mil dólares É muito barato Porque no Brasil tem imposto demais Puta que pariu E aí E aí E aí